Música Muito bem, estamos de volta, amantes do tênis em todo o planeta que acompanha a TV8 Esta é a segunda semifinal do torneio Claro Open de Tênis de Bucaramanga, na Colômbia Temporada 2016, confronto entre Mathias Burg da França e Gerald Mäuser da Áustria O primeiro set foi vencido pelo austríaco, irmão mais novo do consagrado Jürgen Mäuser Por 6 jogos a 4 Gerald Mäuser que foi campeão do torneio Challenger de Mendoza e vem galgando o destaque Buscando seu lugar ao sol para participar aí de eventos mais renomeados Mas vem vindo bem no circuito O Mathias Burg também teve uma grande ascensão dois anos antes, em 2014 E esteve dentro do top 500 E agora já está Ele chegou a 178 do mundo É um bom tênis estar aí o francês Mathias Burg 6, 4, 1, 7 Vamos aos números estatísticos Burg com 64% de aproveitamento do primeiro serviço 78% dos pontos ganhos com o primeiro saque No entanto, apenas 27% com o segundo Nenhuma quebra de serviço em uma oportunidade O Gerald Mäuser com 45% de primeiro serviço 77% dos pontos ganhos com o primeiro saque 63% com o segundo Uma quebra em 6 oportunidades O primeiro set durou 52 minutos Com vitória de Gerald Mäuser por 6, 4 Aí as belas chicas colombianas O cara pelo jeito pode ser Marido da menina ali da direita E aí está a chica, muito guapa Enfim, é isso daí Ela que participa aí do Do evento E deve estar junto Ah, está junto ao francês Burg Bom, o pessoal lá em Bucaramanga Está fazendo aquele tratamento de praxe Na quadra antes do segundo set Certo, chicas? Belas chicas presentes aí Em la gradaria de la cancha central Del Club Campestre Aí está o compenetrado Matias Burg Francês que vai ter que virar A partida, ganhar os próximos dois sets Se quiser se manter no campeonato Ao Mäuser Basta apenas vencer Um set para conquistar o seu direito De jogar a decisão do torneio Muito bem Você está assistindo a TV8 E aqui Comunicando Ed Martínez na narração Aí eu pulo com o presente Nas arquibancadas Da quadra central do Clube Campestre Em Bucaramanga Muito calor Pessoal abanando A propaganda Aí na tica guapa Mais uma gatinha Miau para ela Aí está ela Alemana Ou será que ela é colombiana? Será que ela é da terra? Aí o rapaz Será que são irmãos? Provavelmente São parecidos Ele está rindo Ela não muito Será que ela não achou Tanta graça assim? Outra tica guapa Mas deve estar ali com O rapaz Sortudo Provavelmente é isso E aí está o árbitro de cadeira No meio da quadra Quer dizer No fundo da quadra Olhando para saber O que está acontecendo Aí na preparação Talvez um excesso de água Novamente Esta tica guapa Com o cidadão Que acabou de chegar Senão eu levo Uma bordoada dele Enfim Já já Segundo set E a preparação Da quadra Ainda não acabou Deve ter havido Um excesso De água Sendo jogada Lá no fundo Deve ter sido Uma requisição Do Mathias Burg O jogo Que teve duração De 52 minutos Já temos de partida Contando O tempo Que não parou 58 minutos Portanto 6 minutos A preparação Já devia ter acabado Há pelo menos Uns 3 minutos Ou 4 Vai servir Mathias Burg Neste segundo set Que também será mostrado No formato compacto Aí está o Gerald Melzer Vencedor do primeiro set 6 jogos a 4 É as ticas Segundo set Serviço de bola Bola fora Apontada pelo fiscal De linha Saiu além da linha De base Da área de saque Segundo serviço Bola bem angolada Por Melzer E agora na paralela Grande bola Na segunda Bola conquista A vencedora O austríaco 015 Aí está o replay Para você Bola bem angolada Tirou Burg da quadra Na sequência Bola vencedora Na paralela 015 Primeiro game Segundo set Bom serviço Aberto Aliás Fechado Perdão Foi Ali na linha Central Da quadra Bom serviço E a falha Do Melzer 15 iguais Agora o Medidor de velocidade Ali da quadra Indicou 111 km por hora E não acredito Que tenha sido Só isso Outra vez Bola bem angolada De Melzer Só que aí Levou azar O Burg A bola bateu Na fita E saiu Além da linha De base Aí no replay E o inconformismo Do francês 15 e 30 Está no buraco Mathias Burg Drop shot Na segunda bola Corajoso você Em Burg Tentou a passada Que bola É muita coragem Na segunda bola Burg Mas foi aí No caso Para trazer O Melzer Junto a rede Aí aplicou Uma linda passada Bela bola Do francês Bravo Uma cambalhota Duas cambalhotas Bravo Bravo 30 iguais Erro de Melzer Na rede 40 e 30 Ponto jogado Nervosamente Com gritaria De ambos os lados Mas consegue A virada Mathias Burg Que perdia Por 15 e 30 Mas agora Ele tem a chance De manter o saque Bola fora Segundo serviço Oi Matou Com o Caetigo E a minha irmã Com o pé direito Segundo saque Para Burg Fora de posição Desequilibrado Bateu mal Na bola No golpe de Forehand O francês Estamos em Iguais Foi fora Será Deve ter sido Falta de pé Apesar de não ter Entendido bem O cara cantar Foi de falta E tivemos Um travamento Não Travamento Não Falha Na transmissão A partir de Bucaramanga Voltamos Já já Aqui pela TV8 Voltamos Voltamos Aqui Com a imagem Do Gerald Melzer Servindo Estranho Então já Acabou O game Ah tá 1 a 0 Já para O Burg Ah tá Final do game Então o Burg Já tinha mantido O saque Agora o Melzer Com este ace Acaba de manter O seu Também Tudo igual 1 a 1 Segundo set E aí Bate pronto Do Burg Angulou Um pouquinho Demais Bom ataque Do Melzer No backhand Do Burg Que foi exigido A este bate pronto De improviso Mas a bola Foi fora 0 a 15 Terceiro game Segundo set Bom serviço E bola Boa Do Melzer Continua o ponto Na sequência Bola fora Do Austríaco Que chance Hein amigo Mantém-se no ponto Cara Qual é Whatsapp 15 iguais Que falha Portanto Queda Na Na transmissão A partir de Bucaramanga Na Colômbia E estamos já No terceiro game Estávamos no primeiro game Quando houve a queda Das imagens A partir do live stream Aí partiu Para o ataque O Burg No forehand Do Melzer Que jogou na rede 30 a 15 O francês Deveria jogar mais No forehand Que não é tão eficiente Por parte do austríaco Que vai melhor No backhand Segundo serviço Primeiro set Vencido pelo Austríaco Melzer 6-4 Bom serviço Agora O jogo do sol E da sombra Bola bem Angulada Pelo Burg Outra Linda bola Bolaça Bola vencedora Do francês Grande jogada 40 a 15 Game point Bola fora Segundo serviço Bola na paralela De Matthias Burg Para manter o serviço E fazer 2 a 1 Segundo set Voltamos dentro de instantes Tudo bem Estamos de volta com imagens De Bucaramanga Na Colômbia 4 a 1 Para Matthias Burg Segundo set No confronto Contra Gerald Melzer Da Áustria Segunda semifinal Do Claro Open 2016 Matthias Burg Quebrou o serviço De Gerald Melzer No Quarto game A primeira quebra Em favor Do tenista francês Saque na linha Na volta Bola vencedora Por parte de Melzer 15 a 0 Está na repetição Para você O saque fechado Em seguida Bola vencedora Cruzada Indefensável Bola boa De Burg Bola muito profunda Melzer insiste No ponto E acabou cometendo Erro forçado A bola foi profunda Demais Novamente Do Burg Perto Perto da linha Perdão E o Melzer foi levado Ao erro Não forçado 15 iguais Bola tentativa De passada Ah não Burg Ah não Ah não Bueno É não Não foi uma grande Coisa Isso que você fez Não Uma boa tentativa É verdade que curta Deu tempo ainda Para o Melzer Fazer Realizar o bate Pronto Na volta O Burg Tentou a passada Cruzada De slice Mas angulou Muito E tirou Da quadra 30 a 15 Estamos aqui No sexto game Deste segundo 7 Erro não Forçado Entrou na quadra Tinha muitas Opções Gerald Melzer Jogou longe Amigo Agradece O francês 30 iguais Temos um big point Ele que já tem Uma quebra contra Vamos ver Segundo saque O austríaco Venceu o primeiro 7 6 4 Saque Fechado Buscou Se garantir Foi com muita coragem Segundo serviço Melzer Aí o Burg Não deu ângulo Para ele E o Melzer Jogou para fora Angulou demais No vôlei 30 a 40 Break point Para Matthias Burg Para chegar A segunda Quebra de saque Segundo serviço Será uma gigante Vantagem Para o francês Grande bola De Melzer E aí Swing Vole Corajoso Amigo Mas Direcionou Bem No vôleio E Fez o ponto Vencedor O Burg Estava longe De buscar Alguma coisa Desta vez O Swing Vole E não foi Algo famigerado Partiu Para a vencedora E conquistou O ponto Estamos em iguais Break point Salvo E agora Chega ao Game point Gerald Melzer Após a falha Na devolução Do Matthias Burg Apelidado No Twitter De Burguinho Já que ele tem Uma ligação Com o Brasil A mãe é brasileira E ele fala Português fluentemente Erro de Burg Na rede É game Para Gerald Melzer Matthias Burg Da França Lidera 4x2 Segundo set Bolas novas Ambos os jogadores Foram Trocar as raquetes Neste momento Temos Uma hora e vinte e cinco Minutos de partida Primeiro set Que durou Cinquenta e dois minutos Portanto Temos Neste momento Trinta e três minutos De partida Neste segundo set Graças senhor Tomar assento Por favor Graças senhor Tomar assento Coño Aí está a nova contagem Para você 4x2 Para Matthias Burg Segundo set Servindo com Bolas novas O tenista francês Falhou na devolução Falhou na devolução O Melzer 15 a zero Na partida anterior Semifinal Vitória de Paulo Lorenzi Da Itália Cabeça dois Sobre O cabeça de chave Número set Horácio 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 Sebalhos da Argentina 6-3 5-7 6-3 Segundo serviço Olha lá fora Saiu por pouco A última devolução do Burg Foi logo na segunda bola Que o francês Cometeu o erro 15 iguais Busca motivação O tenista austríaco Que está uma quebra atrás Nesse segundo set Mas tem a vantagem De ter vencido O primeiro set Por 6-4 Primeiro serviço Ainda para a Burg A bola tocou na fita E entrou na área de saque Bom Lá se foi Um medidor de velocidade De saque Por enquanto Inativo Bola na linha No saque de Burg Mira laser Na seguinte Com o backhand Falhou O Melzer Que ficou desconfiado Da bola Na linha No saque Mas claramente A bola foi boa 30 a 15 Bom saque Bola fora Pegou com um pouco De atraso O Melzer Na devolução De backhand 40 a 15 Game point Você está aqui Na TV 8 E este é o canal TV 8 esportes Vídeos Que você confere Aqui no Youtube Com imagens do tênis Para você Que está no Brasil No mundo Na França Na Áustria Na Colômbia Ou outras partes Do mundo Falhou Ah não Foi bola boa Do Melzer Na devolução Bola boa Do Burg Burg empurra O Melzer Na altura do backhand E agora Sobe a rede Melzer Tentou Lob Mal Falhou Mas ela tem a chance Burg No smash Jogou No meio Da rede Que chance Teve Melzer Não foi Nada bem No smash Veja só Na repetição Tentou Lob O smash Foi de revés Foi complicado O smash Que ele tentou Ali Na volta O Burg Tentou Contra Smash Jogou No meio Da rede 40 a 30 Ainda Game point Para O francês De Avignon Mathias Burg Que está aqui Ao serviço Bom saque Bola tocou Na fita Melzer Se aguenta E falha Na tentativa Da paralela Ao francês Bola na rede Estamos em Iguais Quando tivermos Quando tivermos Quando tivermos Oportunidade Já já Traremos O desempenho De Rogério Dutra Silva Que também Participou Da chave De duplas Do torneio Claro Open Boa tentativa Da paralela De Melzer Perto da linha Tentou Contra-ataque Burg De backhand Jogou na rede É break point Para Gerald Melzer Aí está Ele comemorando Tem a chance De devolver A quebra de saque Para colocar As coisas Em pé de igualdade Novamente Neste segundo set Segundo serviço Bela bola Para a paralela De Burg Nossa Que slice Perigoso Na volta O Melzer Não se conforma Com o erro Que cometeu Jogou para fora Estamos em Iguais Aí na repetição O inconformismo Do Melzer Ao perder O ponto Que poderia Dar aí A devolução De quebra Em favor dele Mas ao contrário Disso Estamos novamente Em iguais Passou a ficar Inconstante Com o primeiro serviço Tenista francês Vamos ver agora Com o segundo saque Se afastou da quadra Mais ainda O Melzer E o austríaco Cometeu a falha Devolvendo a bola Na rede Vantagem para Mathias Borg Pô cara Para de cuspir Na quadra Ai 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 Game point Para o francês Bom serviço Ai Tá doendo Geraldo Ai E o outro também Lobby defensivo Do Melzer Smash de Borg Para manter o saque Nesta bola vencedora 5 a 2 Para Mathias Borg Segundo set Na volta do intervalo Veremos Gerald Melzer Servindo para Salvar O segundo set Pela primeira vez Muito bem Amantes do tênis Em todo o planeta Estamos de volta Aqui pela TV 8 Imagens Da quadra central Do clube campestre Em Bucaramanga Semifinal Do torneio Claro Open De tênis 2016 Servindo Gerald Melzer Em 2 5 Segundo set Para Evitar o empate Na partida Drop shot De Melzer Os dois foram Para a rede E aí está A bola vencedora De Mathias Borg No contra pé De Gerald Melzer Grande bola Aí está na repetição Para você E aí a passada 0-15 Oitavo game Segundo set Segundo serviço Entrou a paralela Melzer Botou com a fita E na volta A bola vencedora De Burg Grande jogada 0-30 Aproveitou bem Botou com a fita E flutuou Aí foi Prato cheio Para o Mathias Borg E partir para a bola vencedora 0-30 Em cratera lunar Para o Gerald Melzer E o francês Está a 2 pontos Do segundo set Está na hora De sentar aí galera Lá no fundo Lado direito Lá em cima Na imagem Ei fanfarrões E aí não tem A cancela Para evitar A invasão Durante o game Ei pessoal Do clube Campestre Fala sério Grande bola De Mathias Borg 0-40 Triplo set Point Para o francês Cada jogador Com uma quebra De serviço Aí tentou Uma bola cruzada O francês Jogou na rede 15-40 Duplo breakpoint Excelente Saque de Melzer Na volta Smash vencedor 30-40 30-40 2 set points Salvos Que saque Excelente Aplicado pelo Melzer Saque bem aberto Na volta Smash Breakpoint Número 3 A 1 ponto Ainda Do segundo set Mathias Borg Mas no saque Do Melzer Pegou na subida Melzer Se defendendo O francês Tentou Contra-ataque Olha a chance Do Borg Bola culta E aí Tentou Lobby Melzer Linda Linda Bola Linda Bola Do Melzer Tentou se manter No ponto No overhead O Borg Jogou Para fora A bola saiu Na lateral Da quadra Do austríaco Salva Triplo Set point Geraldo Bola Bola angulada Bola angulada Do Melzer Também Um Quase Partiu Para o contra-ataque Mathias Borg Errou por muito pouco Mas ficou para a história Bola fora Do francês Vantagem para Gerald Melzer Que faz quatro pontos seguidos Que faz quatro pontos seguidos neste game Já que ele perdia por 0,40 E agora chega ao game point Uma virada e tanto Excelente saque fechado Próximo a linha De Melzer Erro forçado Cometido pelo Francês Bola fora Game Para Gerald Melzer Mathias Borg Lidera Por cinco a três Segundo set Vai servir agora O francês Mathias Borg Para o set Ele que tem a vantagem De uma quebra de serviço Estamos neste momento Com uma hora e trinta e sete Minutos de partida Quase se atrapalhou O Melzer Mas na volta Outra vez O Borg Não aproveitou E angulou em demasia Na última devolução Bola fora Zero quinze Nono game No game Segundo set Faz o ex Mathias Borg Quinze iguais Excelente saque aberto Indefensável Para Melzer Aí está na repetição O excelente serviço Efetuado por Mathias Borg Lembrando a todos Que o Gerald Melzer Serviu com bolas novas No game anterior Portanto são com as mesmas bolas Que estão Que estão Que está servindo O francês Tivemos uma falha Na transmissão E aqui a contagem Revisada Trinta e quinze Mathias Borg Está a dois pontos Do primeiro set Não sabemos o que aconteceu No último ponto Mas devido a falha Na transmissão E eu acho que Estamos sendo comunicados Que teremos outra falha Ah tá Ok Essa é a definitiva Muito bem Mais uma falha Na transmissão A partir de Bukaramanga Por parte do live stream Voltaremos dentro de instantes Com a continuidade Desta partida Fique ligado Aqui na TV8 Muito bem Estamos de volta Quarenta iguais Servindo Mathias Borg Em cinco a três No segundo set Até que voltamos Rapidinho Angolou demais O francês Jogou pra fora Vantagem Para Gerald Melzer Breakpoint Como eu já havia dito antes Devido as falhas Nas transmissões Infelizmente Vamos ficar devendo Com relação Aos breakpoints Erro não forçado De Mathias Borg Jogou na rede game Para Gerald Melzer Que devolve A quebra de serviço 5 a 4 Para Mathias Borg Segundo set Só que agora Sem a vantagem Da quebra Já já voltamos Com Gerald Melzer Servindo para Salvar o segundo set Pela Segunda vez Muito bem Estamos de volta Com imagens A partir do Clube Campestre Em Bucaramanga Na Colômbia Segunda semifinal Do torneio Challenger Claro Open 2016 Aí está Mathias Borg Que chegou a ter 3 set points No serviço De Gerald Melzer No Oitavo game Mas Desperdiçou as chances E agora a pouco Teve o seu saque Quebrado De volta Já que ele havia Quebrado o serviço Do austríaco No quarto game Do segundo set Aí está Gerald Melzer Que vai servir agora Em 4-5 Para mais uma vez Salvar o segundo set Bola curta De Burg E aí foi levado Ao erro Forçado Pancada Do Melzer Para cima Do backhand Do francês 15 a 0 Primeiro set Vencido Por Melzer 6-4 Bola curta De novo Do Burg A bola tocou Na fita Do Melzer E aí acabou Traindo A atenção Do Burg Que jogou Para fora 30 a 0 Estamos agora No décimo game Deste Segundo set O Melzer Pedindo Rapidamente Desculpas Pela Última devolução Dele No game Aliás No ponto anterior Saque Fechado Na linha Aqui Saque Realizado Pelo Melzer Ace dele Está na repetição 40 a 0 Game point Isoloburg Está fora do ar O francês Jogou longe Na devolução De saque E aí está O tenista Austríaco Gerald Melzer Mantém o serviço E Conquista O equilíbrio Já que ele estava Perdendo por 5 a 2 Uma quebra de saque Chegou a Ter o saque Ameaçado Com 5 a 2 Com 3 7 points Mas todos salvos Mas agora Conseguiu Retomar as rédeas Do jogo Neste segundo set Tudo igual 5 a 5 E aqui Matias Burg Servindo em 15 a 0 Ai como dói Neste momento Temos 1 hora e 45 Minutos de partida 1 hora e 46 Agora Portanto Temos 54 Minutos de partida Neste Segundo set Bola vencedora De Matias Burg Grande bola 30 a 15 Primeiro set Que durou 52 minutos Portanto 2 sets longos E olha que a parcial Do primeiro set Foi 6 a 4 Ai vocês puderam Rever Na repetição A bola vencedora De Matias Burg Esse para o francês Saque Indefensável Para Geraldo Melzer 40 a 15 Game point É Finalmente Você resolveu Sacar bem Cara Pô Porque você perdeu Relaxadamente O serviço Para fechar o set Né Mas a bola saiu Saiu por pouco Mas A marcação Do fiscal de linha Foi correta Segundo serviço Nossa Golpe de slice Só um golpe de slice Werneck E você não vai entrar Agora não Ih Para fora Erro Não forçado Que bobagem Vai se manter no ponto E o francês Acabou cometendo erro 40 a 30 Game point Ainda tem uma oportunidade Para Manter o seu serviço Neste Décimo Primeiro game Do segundo set Bom saque Bola bem alta Do Melzer Lá no fundo E angulou demais O Burg Jogou pra fora E a gritaria Continua É O estresse Tá rolando Solto Na quadra central Estamos em iguais A vantagem do Burg Era de 40 a 15 O Burguinho Está com problemas Como diria O José Inácio Werneck Que só vai entrar Se tiver uma série De 3, 4, 5 Golpes de slides Seguidos Ah Falta de pé Agora eu vi Lá o fiscal Lá na linha de base Apontar Braço pra cima Falta de pé Cometido pelo Burg Segundo saque Em ir pra fora Não A bola do Burg Não foi fora Hum Tá bom Melzer confiou A marca foi na linha Segundo ele Segue o ponto E temos aqui Um belo rali O Melzer Muito bem Na pressão Conquistando o ponto Que pressão Para chegar Ao break point Ele que quebrou O saque Do francês No nono game Agora no décimo Primeiro game Tem mais uma chance Pode ser a segunda Quebra seguida Uma Diasburg Que estava vencendo Por 5 a 2 O segundo set E agora Temos Break point 5 a 5 Situação difícil Para o francês Bom saque E a gritaria Continua Tentou a deixada Chegou Melzer Contra a deixada Que bolaça Bela jogada De Gerald Melzer Termina errando Na última tentativa Matiasburg Jogou na rede Vence o game Gerald Melzer Quebrando o serviço Do francês Que pode ser De forma definitiva Para esta partida Aí está Gerald Melzer Virando a partida Para 6 a 5 Segundo set Ah aquela loirinha Gatinha Que eu estava Falando que ela Podia ser alemã Está mais para a austríaca Porque ela Saltitou Comemorou muito A quebra Conquistada Por Gerald Melzer 6 a 5 Para o austríaco Segundo set Ele que venceu O primeiro 6 a 4 Já já Estaremos de volta Com Gerald Melzer Servindo agora Para vencer a partida Muito bem Estamos de volta Gerald Melzer Da Áustria Liderando 6 a 5 Segundo set No confronto Contra a Matiasburg Da França Segunda semifinal Do Claro Open De tênis Temporada 2016 Em Bucaramanga Na Colômbia Aí está o austríaco Que serve para a partida Ele que perdia Por 2 a 5 E uma quebra De serviço favorável Ao francês E acabou de virar Fez 4 games seguidos Duas quebras de saque A seu favor Servindo para a partida Gerald Melzer Ele que venceu O primeiro 7 por 6 a 4 Segundo serviço Saque bem aberto Agora na paralela Bola boa Bola boa do Burg Será? Olha o francês Na expectativa Pode ser que a bola Tenha quicado na linha Porque as manifestações De aplausos Demoraram Aí está na repetição No detalhe Bola na linha Caramba Impregnante Impregnante No detalhe Parabéns para a equipe Da TV colombiana 0,15 Décimo segundo game Segundo set Portanto vemos aqui O Mathias Burg Recebendo Para levar O segundo set Ao tiebreak Missão complicada Opa Agora foi a vez Do Melzer Jogar a bola Na linha A mira laser Dos dois E é claro O francês Foi levado ao erro forçado O Burg vai lá E vai passar O seu pé Na marca Admitindo que a bola Do Melzer Foi realmente boa 15 iguais Estamos agora com 1 hora e 52 minutos De partida Portanto chegamos A marca de 1 hora No segundo set Segundo serviço Para Melzer Pegou mal Aí permitiu Uma bola Pegando Na subida Do Melzer Na sequência Vencedora De backhand Grande bola Do Austríaco 30 a 15 Está na repetição A bola vencedora De backhand Dois dedos Da linha Mas ainda Dentro da quadra 30 a 15 O Austríaco Está a dois pontos Da vitória Temos aqui um bom rali Burgui Burgui ainda se mantém A chance Boa devolução Mas o Melzer Que coragem Impressionante Se defende A chance do Burgui Jogou na mão Oh nossa Oh nossa O Burgui jogou na mão Do Melzer Mas mesmo assim Após o contra-ataque Do Austríaco O francês Fez um voleio Firme E impressionante Que você está vendo No replay Voleio curto Com muita Categoria Mermão Veja só No detalhe Na munheca Excelente Ponto vencedor Mas quase Ele botou a perder Quando jogou A bola na mão Do Melzer Mas terminou Tudo bem Para o francês 30 iguais Bola fora Segundo serviço Na rede A bola tocou Na fita Na devolução De Burgui E a bola acabou Ficando Na quadra Do francês 40 a 30 Chega ao match point Gerald Melzer Que esteve a ponto De perder Este segundo set Mas conseguiu Uma grande virada E está a ponto De vencer E ser o segundo Finalista Da competição Para pegar O italiano Paulo Lorenzi Que venceu Horácio Ceballos Da Argentina Por 2 sets a 1 Não pegou Não pegou bem O Burg Mas o francês Ainda insiste Angulou demais O Melzer Angulou em demasia E a bola acabou Realmente saindo Portanto Lá se foi Um match point Estamos em Iguais Está na repetição A bola claramente Foi fora Aí está Pronto TV colombiana Repito Trazendo repetições No momento certo Parabéns Enhorabuena A luz de la Televisión de Colombia Provavelmente A TV Caracol Eu pelo menos Vi a logomarca Da rádio Caracol O Burg Ficou loucaço Da vida agora Angulou demais E jogou fora Aí está no detalhe O inconformismo De Mathias Burg Vantagem Para Gerald Melzer Segundo match point A raquete do Burg Aparece ali Bate pronto Olha a passada Do Burg E está Bola vencedora Do francês Alongou demais Foi muito corajoso O Melzer Tentou o bate pronto Ali Foi a única coisa Disponível No momento Para ele Na volta Passada vencedora É a segunda Igualdade Neste game Isso se não tiver perdido As contas É claro Bom saque E bolas profundas Bela bola do Burg Excelente bola Colada E mesmo no backhand Do Melzer Que acabou sendo levado Ao erro forçado Set point Não Set point não Break point Número 2 Para o Burg Quer dizer Isso se eu não tiver Errado Ah não É a primeira vez Que ele está com break point O Burg neste game Primeiro break point Antes as vantagens Foram todas Do Melzer Aí é Primeiro break point Na subida Melzer Para fora Melzer se aproxima Oh lá vai o árbitro de cadeira Atenção E aí Para fora Será mesmo Ah bola fora Bola fora de novo Claríssimo Bola fora Game para Matias Burg Que quebra o saque De Gerald Melzer Que coisa 6x6 Segundo set Estamos no tie break O Matias Burg Serviu Falhou na devolução Melzer Jogando na rede 1x0 Para Burg Que acabou aí Servindo Apenas no primeiro ponto Daqui por diante Os jogadores Irão se revezar Ao serviço A cada Dois pontos jogados Agora é a vez De Gerald Melzer No saque Em 0x1 Vamos lá Na linha Do Melzer Hum Madeira Pegou mal na bola O Burg E aí E aí Tie break Empatado 1x1 Tie break Que é jogado Em melhor De 12 pontos Onde aquele Que vence 7 pontos Com diferença Mínima De 2 Vence O 7 Caso haja Igualdades Em 6x6 7x7 Daí por diante Vencedor Sairá daquele Que conquistar 2 pontos Em sequência Mais uma vez Erro Do Burg No meio Da rede Mas será que É tanta insegurança Assim Dois erros Estranhos Cometidos Pelo francês 2x1 Para Gerald Melzer Novamente Ao serviço O francês Burg Falhou na devolução Melzer Foi um bom saque Do Burg No backhand Do tenista austríaco 2x2 Neste tie break Segundo set Primeiro set Vencido Pelo austríaco Melzer Por 6x4 Bom saque aberto Tanto angular de novo O Burg De forehand Jogou pra fora Angulou demais 3x2 Para Gerald Melzer Mini break Já que o Burg Tinha o serviço Perdeu o ponto O ponto foi para o Melzer Então a estrela Está a configuração Do mini break Ao serviço Novamente Gerald Melzer Em 3x2 2x1 Minuto de jogo 1h9 Minuto Somente Neste Segundo set Grande bola de Burg Na paralela Na paralela Espetacular No excelente Rally Jogado pelos tenistas Aí está Na repetição Para você Disparou o golpe De forehand Na linha O francês Impressionante 3x3 3x3 Mini break Devolvido Já que 6 pontos Já que 6 pontos Foram jogados No tiebreak É o famoso Changeover A mudança de lado Ainda servindo Neste ponto Gerald Melzer Bom serviço E erro forçado De Burg Bola fora 4x3 Para Gerald Melzer Foi olhar a marca Passar o pé Mathias Burg Bola foi claramente boa Pegou mal na bola O francês 4x3 Para Melzer Ao serviço O francês Bola fora Segundo serviço Pegou mal na bola O Melzer No golpe De backhand Aí O inconformismo Do austríaco Aí está na repetição Pegou mal Na bola O Melzer E a bola saiu Quase que um palmo Além da linha de base E aí ficou na bronca O Melzer Com O seu desempenho No final do ponto 4x4 Tiebreak Segundo set Ace Para Mathias Burg 5x4 5x4 Para o francês Novamente para você Na repetição O ex Realizado pelo Tenista francês Indefensável Para Melzer Que vai servir Agora em 4x5 Repetindo O primeiro jogo Semifinal Foi vencido por Paulo Lorenzi Da Itália Segundo favorito Ao título Na vitória Sobre Horácio Ceballos Da Argentina Cabeça de chave Número 7 6357 Paulo Lorenzi O primeiro tenista A se classificar Para a final Da competição O claro Open De tênis De Bucaramanga Tá doendo Tá doendo senhores Quanta gritaria Bola bem angulada No décimo segundo game Jogou longe Na rede A devolução do Melzer E a bola não passou Para o outro lado Miseravelmente voltou 6x6 Mais 6 pontos Foram jogados Mais uma troca De lado Ainda ao serviço Matiasburg Olha a gata Está atenta Servendo Burg Excelente devolução E erro na sequência Mal posicionado Para bater de forehand Cede mais um Match point Para Gerald Melzer Mini break Em favor do austríaco 7x6 Para Melzer Match point Número 4 Mais uma oportunidade Para o austríaco Vencer a partida Ele que teve a chance De fechar o jogo Com 6 jogos a 5 Permitiu tie break Está sendo jogado agora Mas pode fechar A partida agora Vamos ver Ace para Gerald Melzer Que saque espetacular Para vencer a partida Por 2x7 a 0 6x7 a 0 6x4 a 0 6x4 a 0 7x6 a 0 Partida que durou 2 horas e 9 minutos Grande vitória de Grande vitória de Gerald Melzer Se classificando para a final do torneio Claro Open de Tênis Temporada 2x6 a 0 Temporada 2x7 a 0 E que você curtiu aqui na TV 8 A fase semifinal portanto está completa com os dois jogos decidindo os finalistas que se enfrentarão no sexto dia de jogos dia 31 de janeiro Portanto jogarão Portanto jogarão Paulo Lorenzi da Itália Portanto jogarão Paulo Lorenzi da Itália cabeça de chave número 2 enfrentando Gerald Melzer da Áustria que acabou de vencer a Matias Burg da França em sets diretos mais sets equilibrados 6x4 e 7x6 Vamos fechar aqui as nossas transmissões com os números finais Matias Burg com 5 aces, 3 duplas faltas, 62% de primeiro serviço, 71% dos pontos ganhos com o primeiro saque e 40% com o segundo 2 quebras em 7 oportunidades e 83 pontos Melzer com 3 aces, 2 duplas faltas, 63% de primeiro serviço, 72% dos pontos ganhos com o primeiro saque 53% com o segundo, 3 quebras em 9 chances e 90 pontos A partida durou 2 horas e 9 minutos com vitória de Gerald Melzer sobre Matias Burg em sets diretos né gata Parciais de 6x4 e 7x6 com 8x6 no tiebreak Na primeira semifinal, vitória de Paulo Lorenzi da Itália sobre Horácio Ceballos da Argentina por 2 sets a 1, 6, 3, 5, 7, 6, 3 Termina a cobertura do 5º dia de jogos do Claro Open Bucaramanga 2016 5º dia de jogos, partidas realizadas em 30 de janeiro de 2016 Vocês estiveram na companhia de Ed Martínez na narração Muito obrigado por assistir a TV8 Um abraço a todos e até uma próxima oportunidade Tchau, tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho